Foi na rodovia PR-180. Essa picape, esse carro, seguia um sentido marmeleiro na comunidade de linha Santa Isabel, quando, de acordo com os dois motoristas, um caminhão que seguia no sentido contrário realizava uma ultrapassagem a outro em local proibido. Para evitar o acidente, os condutores foram obrigados a saírem da pista, e a estrada, emplacada em marmeleiro, capotou em uma lavoura de trigo. Nela estavam dois ocupantes. Um deles sofreu ferimentos e foi socorrido ao hospital pelo SAMU. No outro carro estavam um casal e uma criança, mas ninguém se feriu. O motorista do caminhão não parou para prestar socorro.